A pandemia da Covid-19 obrigou a medidas adicionais para travar o contágio com o novo coronavírus. Também no aeroporto, é fundamental descartar corretamente os equipamentos de proteção individual, como máscaras, viseiras e luvas. Nunca os deite no chão. Nem os abandone em cima de bancos ou mesas. Também não os coloque no ecoponto amarelo, porque não são recicláveis. O destino correto é o contentor dedicado, ou na ausência deste, o indiferenciado. O mesmo se aplica a lenços e guardanapos usados. Já as revistas, jornais e outros objetos de papel e cartão devem ser depositados no contentor azul. Se comprar uma garrafa de água ou consumir uma refeição com envólcros e utensílios de plástico, coloque-os no contentor amarelo. Proteja-se e cuide do ambiente.